Olá meus amigos aqui do canal, estou trazendo para você informações sobre o ar-condicionado Splint HWLG Dual Invert 9000 BTUS, frio 220 watts. Eu vou ler a explicação técnica aqui, porque se você quiser procurar esse modelo, você vai conseguir fazer. É SHNQ09WA5WB e B2GAMZ, tá bom? E lembrando que eu estou deixando o link dele também aqui na descrição, é bem mais fácil do que você escrever tudo isso daí. Clica no link aqui embaixo, confere essa super oferta que eu encontrei. Na minha opinião é uma das ofertas mais baratas do Brasil, a melhor na verdade, pelo que eu consegui encontrar até o momento. Esse ar-condicionado você vê ele na faixa de 1700, 1800, mas o preço que eu encontrei, e óbvio em um local muito confiável, está muito mais barato do que isso. Mas muito mais barato mesmo, a galera até tem me agradecido bastante por eu trazer preços tão baixos e a turma está seguindo as dicas aqui do canal, poderem economizar de uma maneira gigantesca, tá? Então dá uma olhada no primeiro link da descrição. Bom, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica e aí você vai entender o porquê que esse ar-condicionado está fazendo tanto sucesso. Não é só pelo preço não, é por ele ser produzido por uma marca muito confiável, que é a LG. E principalmente ser muito bonito, leve, fácil de operar e muito eficiente, isso é muito legal. Ele tem função de desumidificação, ele possui o diâmetro da linha de líquido de 1,4 polegadas. Ele também possui a eficiência energética de 3,24, isso é muito legal porque ele é bem econômico em relação a gasto de energia na sua casa, o impacto que ele vai ter na sua conta de energia elétrica vai ser mínimo e nós sabemos que hoje em dia no Brasil, pelo amor de Deus, é muito caro você gastar com itens que gastem muita energia, você vai ter muitos problemas. Não é o caso desse ar-condicionado, ele dá show quando o assunto é economia de energia. Ele tem a fase de monofásica, tá bom? Isso é muito interessante. Ele tem filtro antibactéria, isso é sensacional para quem tem criança em casa e até para adultos também, né? Não é só criança que precisa respirar um ar mais puro, mas os adultos também. Mas o impacto principal e positivo é nas crianças, você percebe facilmente a melhora na qualidade de ar aí dentro do seu ambiente. Ele tem a frequência de 60, ele possui o gás refrigerante R410A, ele também possui aqui a cor branca, né? E ele tem a voltagem de 220 volts, isso é muito legal porque em diferentes partes do Brasil você tem voltagens aí diferentes, ele já vem aí com a voltagem máxima para que você não tenha problema nenhum. Outro ponto muito legal é a potência dele, 815 watts, ele é muito potente, tem uma capacidade de resfriar o seu ambiente de uma maneira muito rápida e muito fácil. Ele possui o selo Procel A, então ele é muito econômico em relação à energia, como eu havia dito para vocês agora há pouco. Ele tem um compressor Dual Invert e ele é muito elegante, galera. Eu achei o designer dele muito bonito, com certeza aí ele vai conseguir deixar o seu espaço muito mais agradável. E a galera que chegar no seu ambiente aí e perguntar quanto você pagou, não vai acreditar que você pagou tão pouco por um ar-condicionado tão bacana e com tanta tecnologia. A LG tem evoluído bastante a parte de ar-condicionado delas, botando muita tecnologia, uma fabricação muito incrível e principalmente bem atual com os recursos que nós temos aí na atualidade. Isso é simplesmente sensacional. Bom, gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Aproveita também e clica no botão vermelho aqui embaixo para você poder se inscrever no canal e também ativa o sininho para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Está saindo bastante conteúdo legal, você vai ficar informado sobre os principais lançamentos, tá? Então ativa o sininho aí para você poder receber notificação. E por último, gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Também envia no grupo do WhatsApp da sua família aí ou indica para um amigo, para uma amiga via WhatsApp esse vídeo para que ela possa entender um pouquinho mais sobre esse ar-condicionado. E quem sabe aí adquire. E se adquirir, pessoal, voltem aqui e comentem comigo. Isso é o que me dá mais motivação para eu continuar gerando conteúdos especiais para vocês e trazendo informação de muita qualidade para você. Tá bom? Dá uma conferida no link na descrição, veja todos os detalhes e se adquirir o seu, volta aqui e conta para nós. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.